Hoje é o aniversário da Mariana, 16 anos, 16, sweet 16. Estamos aqui na churrascaria, 55, area code 55, Miami. Amém. Amém. Senhor Deus, nós agradecemos a você por ter a sua família, este dia em este lugar, celebrando Mariana's birthday. Bless this food to our bodies. Obrigado por esta maravilha noite. Em Jesus nome, todos dizem... Amém. Dê a Rocko Mariana, 1,2, gereção. É a resposta naAI, oi? É, essa é a Scott! Onde tem a Bacchis? A gente está conseguindo a Bacchis, tá? Eu estou com o bê? Este é o bê. Eu sou para a Bacchis. É a Bacchis! Ótima! É a Bacchis! É a Bacchis! É a Bacchis! É a Baccha, escutada! É a Bacchis! 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 E aí Mariana, 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 Mariana Ok, 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 ok Júlio-kan, vai, tchau Vai, tchau, vai, tchau Vai, tchau Vai, vai, tchau Minha filha, em tantas palavras, aí nessas horas a gente acaba ficando sem palavras. Eu desejo muitas anos de vida, dou prosperidade, o trabalho que você tem feito, está fazendo na igreja, estou muito orgulhosa, está muito bom, e espero que você continue sendo essa menina que você é, forte, extrovertida, alegre, com todos esses amigos que você tem aqui na mesa, só não tem mais porque não deu tempo, mas é muito bom, muito bom saber que você existe na minha vida. Um beijão para você, feliz aniversário. Mariana, mulher virtuosa, carimática, abençoada, cheio de virtudes, o Senhor já se deixou para cheio, refletindo a sua luz através da sua vida, que você possa ser canal de bênção para a vida de muitos, né? Te deixo abençoada. E assim, olha como um rapaz. Eu vou mandar um um especial que, mesmo que nós vivemos um grande, eu ainda amarei com toda a minha heart e amarei com toda a minha heart, e amarei com toda a minha vida. E amarei com toda a minha vida. A minha vida. Amarei com toda a minha vida. Amarei com toda a minha vida. Filha, lembre que te amo Só quero o teu bem Te quero bem demais Por isso a Deus te consagrei E sempre te ensinei A amá-lo mais e mais Filha, lembre que te amo Só quero o teu bem Te quero bem demais Por isso a Deus te consagrei E sempre te ensinei A amá-lo mais e mais E sempre te ensinei A amá-lo mais e mais E sempre te ensinei Obrigado.